Salve rapaziada, beleza? Aqui é o SoFake, esse vídeo aqui é um vídeo de TheBridge, que foi a tirada da minha live e basicamente eu tentei irritar alguns jogadores de TheBridge no Mushi. E vocês vão ver aí, mano, eu tento ficar fazendo umas gracinhas, tento ficar fazendo spawn kill, né, fico lá no spawn do cara matando ele. E vocês vão ver aí, bastante gente chorou pra mim, deslogou, me chamou de ditado e essas são as melhores partes pra vocês, então, beleza? Espero que vocês curtam, deixa o like aí, por favor, que fortalece demais. E dá uma olhada também no sorteio de Minecraft, que eu vou tá deixando o link fixado aí no comentário, beleza? Tá rolando sorteio até dia 21, então participa aí, você tem a chance de ganhar um minezão totalmente original. E entra no Discord também, beleza? Vou deixar também fixado e tá na descrição. Então, é isso, tamo junto, agora bora pro vídeo e vamos lá. Bora PVP, o cara falou, bora. Bora PVP, irmão. Ah, tá. Entendi. Entendi porque ele quer só PVP. Entendi porque ele quer só PVP. Ele nem tá chitado não, né? Tá purinho ele. Ah. Ué, agora ele tá purinho mesmo. Que que knockback era aquele, velho? Ah, tá. Opa, errou. Ponto. Ponto. Acho que esse cara vai dar rage. Acho que esse cara vai dar rage. Ah lá. Ele já tá pulando sozinho, velho. O maluco não quer mais nem jogar. What the fuck, bro? What the fuck, bro? O que que é isso, cara? Acho que esse moleque tá, velho. Olha aquilo. Oh meu Deus, ele é o melhor de minha vida. Oh meu Deus. Seu fake from Brazil. Não. Ele vai matar agora. Ei, ei. Errou. Tomou. Comi. Vai ser combado. Joga dentro do ponto, dentro do ponto. Meu Deus. Posso anotar seu pedido? Alguém pediu um homem no Void? Ih, desconectou. Chato demais esse seu fake. Meu Deus, cara. Meu Deus. Eu adoro quando é só PVP, porque daí... Aí que é os caras que me chamam de chitado. Ah, esse cara tá chitado. Ou não. Mano, eu sempre acho que todo mundo tá chitado, né? Brincadeira. Acho não. Meu Deus. É só porque, né? Beleza, beleza. Dá uma afastada aqui. Opa. 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 Errou a flechada. Quase morri. Tá suave. Toma aqui. Vem pra cá. Olha lá, ele tá vindo segurando a flecha. Ele tá vindo segurando a flecha. Ele acha que eu sou bobo, eu. Ele acha que eu sou bobo, eu, mano. Tome. Tome. Vai. Vai de beijo, rapaz. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Fica aqui, tranquilão. Beleza. Caiu. Opa. Opa. Vai vindo a flecha, ó. Ele já se ligou que gosta de uma flecha, ó. Olha o strafe. Opa. Errou. Errei também, droga. Valeu. Não. Cara, fala só pra PVP e constrói, mano. Ih, olha lá. Começou. 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 Não aguentou no PVP. Começou a fazer ponte. Essa é a desculpa... Ui. Essa é a desculpa dos ruins. Fazer ponte... Igual a... Ser ruim. Bati no arco. Ui. Começou. Cosa é? El tá-doidad. Ele tá-doidad. Ele tá-doidad, galera. Ele tá-doidad, galera. Ele tá-doito. droga o que? maluco, me escutou comendo maçã e caiu em cima de mim ai meu deus, abriu meu inventário calma droga 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 droga, ta suave, não tomei dano tava com maçã chato demais mano deslogou deslogou mano ué achei que era só pvp achei que era pvp que ele queria galera super leo grande super leo oxi super leo é doido já caramba família super leo joga super leo tem o molho ele tem o molho do the bridge hum não tem mais hum não tem mais nossa que flechada linda puta merda ele já baixou a cabeça é nois cidadão fica de cabeça abaixo ai mesmo fica de cabeça abaixo ai mesmo pula eu vou eu vou pula pula vai super leo pula vai pula vai você pula pula agora cara pula ali pula 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 não pula eu mandei um pua pula não 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 me joga no ponto você que vai pro ponto você que vai pro ponto eu não vou não eu não vou fazer uma coisa dessa cara eu não vou fazer uma coisa dessa cara você é meu amigo cara para com isso cara para com isso cara não só porque eu to te batendo com uma maçã que a gente entre no ponto entre no ponto vai vai entra aqui ó vai entra aqui ó entra aqui ó vai eu fiz ele se jogar ae boa boa ae eba valeu deixa eu marcar o primeiro oh super leo agora ta confiante iiii iiii tomou um tomou um baque da vida tomou um baque da vida vai tomar 360 agora opa 360 uh esse foi clean oh só uma sarradinha de leve super leo só uma sarradinha de leve como você ta de tão longe meu mouse meu mouse comprei na shop shopi o jack chan é o dono ae vai vim vai vim então toma então toma minerada sai 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 bobão bobinho para de hack peraí cara peraí cara nota de hack não deixa eu me explicar deixa eu me explicar é que assim eu não tenho o dedo ai eu uso um bagulho que me passaram pra ajudar quem não tem dedo é sério cara me atira não me atira não to ficando nervoso com esse cara errou ele errou ele errou não não entendi ele errou de novo ele errou de novo ele é o melhor das flechas cara não 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 o que que eu fiz velho o que que eu fiz mano ta parado ali se não tem dedo usa o pé pô mas mas daí não é justo nossa eu escrevo com uma mula igual o biel o biel joga com o pé rapaziada não tava sabendo disso biel alô biel você ta vendo esse vídeo explica ai mano não cara porque que ta me agredindo vou falar a verdade posso eu vou tirar meu barranic vou tirar meu barranic você acaba de par participar de um vídeo do mister b biste eba olha que felicidade ele ta caiu de tão feliz que tava vai cai ai dentro para de falar isso cara af não da da sim cara desiste não ta mais emocionante essa partida volto pra aquela ponte ali mano aquela ponte ali é mais fácil ai ele quer me atirar e rapaz ele vai vir fazer o ponto e rapaz ferrou meu deus esse cara nunca foi tão expulso de uma ilha quanto agora vei coitado caiu caiu super leo tem uma flechada ui ó ó ó ó ó ele vai vim não ele não conseguiu infeliz muayne infeliz muayne já virei angolaino olha lá ele se jogando maldito cacaroto mal posso prever as suas pontes tum nossa senhora o maluco ta lagadão vei esse cara me bate ele me agride não sei se ele gosta de mim acho que ele me odeia você me odeia super leo batei meu deus que isso esse cara é uma ameaça pra mim que medo que medo que medo e agora super leo opa tomou a primeira tomou a segunda acho que ele travou no lança aaaah a véi vou acabar logo porque também ta ficando triste já esse cara aaaah ele deslogou que triste